Fala gurizada, LuizHQ, estou de volta com a série de Fallout 4, estamos aqui na DLC Nuka World e no último episódio basicamente temos andamento aí em uma das quests principais aqui do jogo, que seria basicamente um plano ambicioso, onde iniciamos o diálogo com Gage, que ele nos diz qual é o seu grande plano, basicamente ele nos ajudou a nos tornarmos o supra-chefe, eu acho que é isso, o supra-chefe aqui das gangues dos invasores e a grande ideia dele é tentar unificar as três facções que temos aqui no jogo para tentar conquistar todo o território aqui do Nuka World. Então no último episódio eu avancei com a campanha e decidi trocar de armadura, acabei botando aqui uma armadura de combate, que é basicamente uma das armaduras do jogo base, inclusive é incompleta, falta aqui a perna esquerda e o capacete, mas eu vou tentar encontrá-lo assim que possível e ao longo da jogatina eu vou substituindo as peças aí, sempre que eu achar necessário e também pretendo trocar de armadura, caso encontre alguma armadura mais interessante, porém no último episódio eu dei uma analisada ali no inventário, eu tinha armadura dos raiders também, dos invasores, não achei interessante, então por isso eu optei pela armadura de combate. Mas enfim, já enrolei demais, vamos aqui focar na campanha, na quest principal aqui, então eu vou falar com os chefes das facções e vamos ver o que acontece. Vou tentar aqui primeiro esse aqui, então vamos ver. Acabei de apertar a tecla V para ver se tinha algum item interessante aqui, mas enfim, esse comando é para o Dragon Age, que eu estou gravando também aqui em paralelo, mas enfim, confundindo os comandos aí. Vamos ver se tem algum item interessante aqui em paralelo, mas vamos lá falar com a Mags, Mags Black. Mags Black, eu não gostei do visual dela, ah, e gostei da armadura deles também, ó, interessante, interessante, parece uma armadura de cavaleiro, interessante, interessante, vamos falar aqui com a Mags. Bem, eu acho que, eu acho, eu acho que todos nós vamos ver com o Coulter. O homem era um idiota, nos fez tudo parecer ruim. Um clão, em seu próprio carro, eu acho que nós podemos tomar um pouco desculpa no fato de que alguém, finalmente, lhe dê o que ele merece. Eu quero saber, o que você sentiu quando você fez isso, quando você trouxe aquele coletivo de arroz humano para suas mãos? Ah, sobre o que você estava discutindo mais cedo, continua um tédio, arrependimento, uma emoção. Ok, o que você estava discutindo quando eu entrou? Bem, você, Overboss, você é uma quantidade desconhecida e nós estamos interessados em saber quem estamos lidando. Então, nós gostaríamos se você respondesse a pergunta. Sim, o que você está acontecendo quando você cruzeu a vida daquele odo? Uma emoção, um arrependimento, continua um tédio. Um tédio. Tomando um oponente como esse? É emocionante. Claro que eu pensei. Hm, talvez você esteja melhor suorado para isso do que eu esperava. Enquanto, a Decree significa que você é o novo Overboss. Eu suponho que só podemos esperar que você tenha funcionado melhor do que a última. Eu sou Mags, esse é meu irmão William, junto com o nosso co-conspirador Lizzy, nós executamos essa equipe, chamamos-nos os operadores, vocês virem entender que nós somos a única gangue que deveria voltar por aqui, porque nós somos os únicos que veem esse lugar por o que é, um templo, um testamento à única coisa que importa neste mundo. O que foi isso, refrigerante, felicidade, fazer de dinheiro? Deveria te apoiar, sarcasmo, meu objetivo, meu objetivo é o dinheiro, faça o que quiser. E você quer me explicar porquê, exatamente, eu deveria voltar os operadores? Porque nós dispensamos com o maldito. Minas pessoas não são comandadas por sanguínticos ou instintos de sanguínticos. Nós somos os únicos jogadores racionais por aqui, e seria um alias valiáveis, tanto que nós sabemos que você deseja voltar a esse lugar para trazer capas. Então, nós queremos saber o seu plano. O que é que o homem é? A energia, faça o que quiser, sarcasmo. Na verdade, eu realmente estou mais em isso para a soda. Great! Outro nut... William? Claro que eu sou o boss. Então, você está bem-vindo no palco, quando você goste. Faça-se em casa. E se você acha que você poderia estar interessado em trabalhar alguns trabalhos para nós, você só vem falar comigo. Mas, faça um pouco de tempo para considerar o tipo de vida que todos possamos ter, se colocarmos esse lugar para fazer o que faz o melhor. Falei com ela. Basicamente, a gangue dela que é... Lucro. Entendendo que os operadores não são difíceis. Nós sabemos como viver. As outras gangues... Mags, William e Wooden. Tudo que você tem que fazer é ouvir eles a falar. Eu sei que nós estamos mortos. O nome do diálogo dos... Os NPCs. Mas... Ela falou algo interessante ali, né? Caso eu queira fazer algum serviço para ela... Enfim, é só falar com ela. Lucca Sherry. Vou roubar mais uma Lucca aqui. Então, estou acumulando Luccas... Luccas Colas. Tem uma conquista que é provar todos os sabores da Lucca Cola, né? Então... Por isso que eu me preocupei em pegar aqui. De pegar o máximo possível de garrafas. Olha aí, ó. Olha aí. Achei uma... E é justamente a que ela... A NPC me pediu, né? Então, já vou pegar ela aqui. Opa. Mas, provavelmente, eu vou precisar de mais uma. Porque eu preciso... Além de dar para a NPC, eu preciso experimentar, né? Smoke. Eita. Temos um... Óculos de moda. Óculos de sol. Eu vou pegar porque elas... Eles dão alguns pontos de carisma, eu acho. Mas depois eu olho isso com calma. Bom. Voltando aqui ao meu raciocínio inicial. A personagem ali, a Mags, falou algo importante, né? Caso eu queira fazer alguns trabalhos, é só falar com ela. Tem uma conquista que é justamente fazer trabalhos para cada facção. Mas eu tenho que tomar o cuidado para justamente não... Ao fazer esses trabalhos, não trancar o trabalho de outras facções, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado aqui. Eu vou tentar interagir com as três facções e fazer missões para as três facções antes de tomar minha decisão. Parece que em algum momento eu vou ter que decidir qual das facções eu vou apoiar. Mas, enfim, isso eu vou deixar para depois. Deixa eu falar com ela aqui de novo. Como eu prometi... A idleness... A idleness... A gente... É. Pior que eu nem prestei atenção com aquela fantasma. Operadores podem usar suas habilidades se você tiver algum tempo. Ok. Ah, estou estudando, claro, vou ajudar. Vamos lá. Os discípulos já fizeram uma ameaça de si mesmos, ainda mais. Há um traidor que lhe está ajudando com suporte. Eu quero que esse Toadie deixe. Permanente. Espere para fazer o ato. Quem eu vou enfrentar? Ninguém de consequência. Eu não vou pensar sobre isso. Tá. Aqui é uma quest que eu acho que eu vou ter que tomar cuidado para não ser pego, né? Se eu pego a sua parte, eu espero que você pego a minha. Não se preocupe, boss. As tarefas sugestões não vão não pagadas entre os operadores. Tá. Bom, será que eu aceito? Tá, eu vou aceitar. Caso dê ruim, eu volto. Eu volto no save, digamos assim. Um bom dia. Vamos esperar. Ok. Ó. Limpando o lixo. Mate o saqueador. Pente. Third rise. Acho que era isso. Ok. Parece que eu tenho que fazer nove serviços para as facções. Mas enfim. Enfim. Estou devagando aqui por causa das conquistas, né? Olha aí. Mais uma nuca cola dark. Ok. Olha. Um cara que está com uma nuca cola. É normal. É uma nuca cola. Não sei o que tem bastante. Não sei o que é que é que eu tenho. Não sei o que é que eu tenho. Não sei o que é que eu tenho. Ele vai me desafiar para um contato de bebida. Eu acho que ele já tem esse traje lá no meu santuário. Então, ele luta para mim, vem para a minha mesa e me diz que ele pode me beber debaixo da mesa. Eu estou dizendo que ele tem que fazer. O que você tem que fazer é ouvir eles falar para saber que eles não foram nascidos para essa vida. Vou colocar uma olhadinha aqui. Isso acontece toda noite. E nós vamos explorando. Eu estou dizendo que ele está falando mal sobre mim. Ele está dizendo que eu vou perder. Dizendo que eu sou um pedaço de mal. E eu estou rindo. Estou rindo e estou tomando minhas shots. Estou tão truco. Aqui, com certeza, eu vou ter que encontrar alguma nuca qual. Não é possível. Que coisa bizarra. Não é pior que não tem nada aqui mesmo. O local é ideal para encontrar alguma nuca cola. Bancada de armas. Garrafa. Ah, aqui ó. Bancada de armadura. Sai daí, mulher. Cara, esses bonecos. Se mexendo do nada. Caramba. Posso modificar alguma coisa aqui. Ah, droga. Não vai adiantar nada porque eu não tenho material aqui comigo. Infelizmente. É. Pesado. Olha aí. Irmandade do aço. Pintura enclave. É. Eu tenho material. Não vou conseguir fazer nenhuma modificação. Infelizmente. Vamos em frente então. Ok, já. Será que tem algo aqui? Será que tem algo aqui? Ah, consegui ver. Fuzil automático. Customizado ali. Mãe. Mãe. É o Max. Muito obrigada pela sua tape. Isso deixou o William, Lizzy e eu muito entretenidos durante nosso tempo na sala de guarda. Nós descobrimos a parte de nos refusarmos a nossa inheritance. Especialmente divertido. Porque aquele dinheiro é o nosso. Há anos que nós passamos debaixo da sua mão. Tentando ser as perfeitas pequenas garotas que você sempre queria. Ambos têm os carros para provar. Então, se você acha que não ganhamos todos os carros que é por nós, e você é até mais loucura do que eu pensava. Nós estamos chegando para esses carros. E não há nada que você pode fazer para nos impedir. Interessante. Vamos ver outra aqui. Olha aí a mãe dela. Olha aí a mãe dela. Não há mais de 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 mais. Você também nos custa muito. E você é desculpante? Você é desculpante? Claro que não. Bem, nós estamos por você defender. Você vai aceitar o exilio que a cidade demanda. Você vai deixar a cidade de Diamond City para o bom. E você nunca, nunca, verá mais de 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 mais. Você teve toda a chance no mundo para fazer isso certo, Maggie. Bem... Nós estamos terminando dando chances. Que vocês deixaram claro ali no... No... Na gravação, né? Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa aqui. Olha! De primeira. Capturada por invasores, quando Nova acredita firmemente o poder da violência. Uma adversária perigosa. Dito isso, tem uma tendência a manter a justiça entre seus seguidores. Como roubou a gangue do antigo líder ao ganhar o respeito deles. Em vez de se utilizar do suborno ou de simulação. É extremamente difícil explorar pessoas assim. Tá, eu não vou ler tudo aqui, mas pelo visto ela tem um comentário De cada um dos membros aqui das facções. Vou ler só o do Gabe aqui então. Metade dos supostas mente brilhantes por trás do plano de Nuka World. Claramente tão idiota como o restante de nós. Parece que ele realmente acreditava em Collier. Agora, no entanto, parece preocupado em ter o mesmo destino de Collier. Se as coisas não melhorarem. Não está errado. Sem dúvida foi atrás da nova super chefia para proteger seu pescoço. Entretanto, ele parece realmente acreditar que podemos usar Nuka World para ficarmos todos ricos. Então, tem seu valor. Interessante, interessante. Então, talvez o Gabe realmente seja o mestre conosco, né? O seu plano de unificar aqui as gangues, as facções. Bom, já me alonguei demais aqui. Vamos pro próximo... Pro próximo chefe aí, de facção. Não só que alguém sobrevive o gauntlet, mas ele pegou a Colter e ganhou. Se a Lizzie pedisse você de voluntários para um dos testes, olha aí. Ah, são garfas vazias. É o mesmo mapa, então... Olha, eu posso pegar. Cola normal. Olha aí, relatório. Paramédico em Nuka World. Parece que vale a pena pegar. Olha aí. Esse é o Del Walsh. Eu sou um paramedico em Nuka World Infirmary Center. E esse relatório é o dia 14 de julio, 2077. Agora, eu gostaria de oficializar para expressar minha desculpação sobre as condições de segurança atualmente de alguns de Nuka World. Eu acabo de fazer tratamento de tratamento de tratamento que passou por vários cortes e desculpares depois de rodar Mad Mulligan's Line Card Ride. Agora, no último ano, eu tratamento de 7 bonecos, 9 major lacerações, 78 muscle injuries e 166 minor lacerações no fim, eu ativei a gravação, mas nem estou prestando atenção. Isso não inclui as duas fatalities que ocorreram, duas das quais foram nos últimos 6 meses. 181 primeiras jornadas. 192roeis e 202 e 238 e 228 e 248 e 228 e 238 e 228 e 248 e 228 e 249 e 229 e 229 e 218 Agora eu não me lembrei, faz tempo que eu não durmo aqui no jogo. Eu entrei aqui, mas não tem nada aqui. Olha aí, olha aí. Nuka-Cola Victory. Essa eu não tenho. Olha, Wild. Quantos sabores devem ter? Eu acho que o próximo é aqui, né? Não? Tem que estar aqui em algum lugar. Cara, estou perdido aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, rápido no mapa. Ah! Vamos com o chefe da gang. Tem que vir por fora aqui. Tem que vir por fora aqui. Entendendo que os operadores não são difíceis. Você sabe como viver. As outras gangas? Estão morrendo. Não é o que eles são fortes. Se você não está ficando fora, você não é valente de olhar. Não é um dos traidores que está roubando. Mace-o-tard e fechou os últimos alfas. Não tem que ser cedo fora da porta. Ei. Bem-vindo ao próximo, Boss. Você estava me perguntando quando você iria fazer aqui. Ok. Vamos lá. Oh. Que isso? Como? Tem que lhe procurar o meu chão. Já. Caramba, tem várias criaturas aqui e pelo visto ele se mantém escravos aqui. Já não curtia essa tração. Olha aí. Tem várias criaturas lá. Não, não. Não, não. A facção é um maluco aqui do jogo. O cara, por que ele está dando essa música atrapalhando o diálogo? Você vai ser um problema que eu preciso resolver? Lá de volta aí, boss. Nós estamos apenas chegando com você. O nome é Mason, o Pax Alpha. Esse aqui é o Alfa da Martina. Você pode ser passado, boss. Por agora. Mas eu sou o boss da facção. E ele vai ficar assim. As long as você não vai esquecer isso, nós vamos ficar bem. As pessoas não vão fazer isso, são eles? O Paxaca faz o que eu digo. Se você não me derrubar, eles não vão conseguir isso. Vamos trabalhar juntos, Mason. Eu não estou interessado em ruining o seu negócio. Se isso não é uma coisa, então as coisas podem acabar com a luz entre nós. Olha, isso não é como ninguém se derrubar com o Coulter. Eu apenas descobri que o seu refletimento seria... Bem, diferente. O Gage diz que você é o boss agora. Você é o boss. Se eu não quer liderar você? Será que eu consigo usar o... Uh... Será que eu consigo... Usar o... Eu tinha que equipar o óculos, né, pra ganhar mais o consacrito. Será que eu quero ir no lado da bóssia? Se eu tivesse que pensar no jogo no outro lado, eu nem ia dar um... Você pode ter que fazer, mas você não pode ser pior que o Coulter. Não se preocupe. Eu acho que o Cary ainda está fora da manhã. Não é possível que você seja pior que o Coulter. Não me engano, Coulter vai ser definitivamente o Overboss. Não é possível que você seja pior que o Coulter. Realmente. Mas isso foi um ano atrás. Quando eu conheço, eu queria fazer o Coulter e fazer o Coulter. Então, o que você quer? Cato? Ação? Algo! Algo que está acontecendo com o Coulter por aqui nos últimos anos. Algo que está acontecendo com o Coulter. Ah, não vou conseguir aqui. A verdade é sobre Gage e Coulter. Vou tentar, mas não vou conseguir. Olha, consegui. A história é que Gage e o Coulter intocione o Overboss. E ele tem você aqui. Talvez ele goste de quem o ele. Talvez ele deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Depois que o Coulter foi fechado, Gage nos colocou o Coulter. E eu prometi que ele ia fazer algo que o Coulter. E você fez apenas isso. E eu fiz o Coulter. E eu fiz o Coulter. E eu não deixei de fazer tudo. E eu não deixei de fazer tudo. Você pode me confiar. Você vai ser um bom líder. Não desculpa. Você acabou de me. Vamos ver o que você quer. Olha, vamos cortar para a chance. Você vai fazer o Coulter. Você vai fazer o Coulter. Eu ouvi que você está falando com os outros gays. Você vai fazer o Coulter. Não deixe de fazer o Coulter. Os boalhos do Coulter. Não deixe de fazer o Coulter. Falei com ele e ele me ofereceu o Coulter também. Cara... O som da briga aqui atrapalhou muito o Coulter. Mas enfim... Ahn... Eu não vou pegar o Coulter. Eu vou deixar para pegar depois. Ahn... Eu vou ir lá falar rapidão. Você pode pegar algo? A última facção. A gente já tem quase 30 minutos aí de game play. Mas enfim... Eu vou tentar falar com as três facções. O Mason está esperando por você. Bora lá. É, eu não explorei muito bem ali o local da Batilha. Mas enfim... Quando eu voltar lá para pegar as Quests eu passo isso. Com certeza eu vou encontrar alguns itens interessantes por lá. Olha... Olha... Gostei do visual deles. Ele sabe que a gente vai lutar muito. O que é você, big ass? O que é você? O que é você? O que é você? Tanto das atitudes deles quanto a questão do visual deles. E aqui eu gostei do visual deles, desse daqui. Mas pelo visto eles são bem sádicos também. Vamos falar aqui. Vamos falar. Vamos falar aqui. Então, você é Gage's pequeno projeito. Projeito projeito? O que é que significa? Gage não disse nada. Aparentemente, nós não somos bons para dirigirmos este lugar. Gage quer trazer seu próprio pequeno pão para mudar Coulter. Mas eu acho que treinando um pequeno é mais fácil do que nos fazer o que ele quer. Então, o que é você? Ele é a irmã? Se eu fosse, eu teria perdido aquele pequeno pão para trás um pouco. Gage nunca será um de nós. Ele é um favorito. Ele é sorte que nós daremos ele uma segunda chance. Todos sabem que todos queriam Coulter mortos. Claro, se eu fosse meu caminho, seria um processo lento e doloroso. Mas, tudo bem. Vamos fazer isso. Eu sou Nisha. Eu leado os discípulos. Nós só temos uma regra aqui. E isso é manter a paz dessa... Aliança. Não tem a paz. Não tem a paz. O que você quer dizer, manter a paz? Isso significa, faça o que você quer, mas não se acalte. A última coisa que eu preciso é os operadores do Pacto que estão subindo minha cabeça. Nós podemos tomar ambos de um por um. Mas eu não gosto de ter minhas odds. Mas eu não gosto de minhas odds quando se trata de uma equilíbrio. Então, mantenha a paz. É a única regra que precisamos. O mundo precisa de regrações. Senão, nunca se recupera. O mundo precisa de regrações. Regrações são perigáveis porque as pessoas começam a confiar em eles. Eles fazem você pensar que você é seguro. Mas uma vez que você se torna sua cabeça... Você é morto. Coulter pensou que algum tipo de regração ou de código fez ele não afastar. Mas ele descobriu que ele estava errado. O modo difícil. Mas eu poderia dar um pouco de crédito. Ele construiu o caixão, depois. Depois de tudo. Claro que isso foi total por primeiro. Sem imaginação. Mas nós a espalhamos um pouco. Quantas vidas o caixão acreditou? Quem está contando? É pelo menos o suficiente para manter os traidores ocupados. Nós gostamos de enviá-los para limpar os corpos. Quando as coisas ficam ricas. Eles não sempre fazem isso vivo, claro. O caixão nunca dorme. Eu desce lugar, passei no parque. Essa coisa deve ser fechada. É perigoso. Perigoso? As pessoas são perigoso. Essa coisa é criança. Só um monte de caixões e critérios. Vamos esperar que Gage está certo sobre você. Você fez muitas promissões para nos levar aqui. Você nunca seguiu. Então, você melhor não acreditá-lo. Porque eu não vou tolerar mais nada. Você me perguntou? Você acabou, boss? Não me perguntou. Só um curiosidade. Nós falámos de culter. Nós não fazemos o mesmo erro. Melhor do que eu não existe. Eu sou o melhor que existe. Você está disposto a ganhar sua vida sobre isso? Você vê, os discípulos não fazem deslizadas. Nós fazemos o bom. Nós não somos suavemente de capas como aqueles espalhados que se concentraram com o cabelo. Ou aqueles animais savagos que não podem se comportar em público. Fica isso aí e eu te matarei. Mas eu admito que tenho melhores planos para Gage. Mas, se você nos suporta e mantém suas promissões como um bom pequeno overboss, nós te abençamos. Você tem que viver e todo mundo ganha. E por que eu te confiaria? Porque nós precisamos de um outro. Você nos dá o que queremos. E é apenas um minuto de tempo antes de todo mundo da comunidade conhece seu nome. Eu vou ameaçar só para ver o que acontece. Eu não faço promissões. E você vai fazer o que eu digo. Parece que você já está um passo mais alto, Coulter. Eu vou ver como isso funciona. Por agora. Mas, se você mudar sua canção e decidir jogar bem, não existe uma quantidade de trabalho aqui. Então, se você quer provar que você tem o que precisa, você sabe onde me encontrar. Certo. Então, ela me ofereceu também trabalho e agora eu tenho que voltar com o Gage para dar continuidade na Quest. Bom, já passamos os 30 minutos e eu vou encerrando por aqui. E no próximo episódio eu acho que eu vou dar uma explorada aqui na área. E, de repente, pegar o primeiro trabalho com ela. Antes de voltar para falar com o Gage. Ou Gage, melhor dizer. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenha gostado. Comentem, avalem. E até o próximo vídeo. Valeu!